Agora é hora de jogo de adulto Hora de jogo de adulto Jogo de homem, carro Posso falar? Fusca Fusca Algum Amor, o jogo deles não sabe Burros, burros Não tem ideia de que ela seja esse É algum, sei lá A base de fusca, com certeza Sei lá Um jipe é, um jipe Ah, é um jipe É um jipe Que jipe que é? Da guerra, jipe da guerra Dodge, nem jipe era, era um dodge Aqui sim, aqui é de adulto Aqui é de adulto, vem Não Vai, já chega a desanimar já Menos 214 milhões de pessoas Menos? Uhum Uhum Pauline Sul da Polônia Não sei Itália Croácia Amassou na Croácia Opa, Albânia É... Bósnia Macedônia do Norte Kosovo Porra Vamos Kosovo Kosovo Fácil Fácil Primo do Reneguet Igualzinho, você viu? Pai, você abaixa mais Por que que você... Eu não me irrita Ah, tá Dá mais dois cliquinhos pra você ver Eu admiro vocês dois Porque eu sou assim onde fica três países Quais? Eu não, eu também Agora Eu aprendi isso por causa do Gabriel Mano, aquele sapatinho ali Não, aquele sapatinho ali É... Pô, mas Sérgio Lopes Eu acho que é um filme... Brasil, México, Estados Unidos Falou de... Falou de coisa pra mim É esse aqui Mas não sei Vou ter que escapar Labirinto do Fauno Meu Deus do céu Labirinto do Fauno Meu Deus É labirinto do Fauno Meu Deus Hã? Labirinto do Fauno Meu Deus do céu Mostrou o bicho? É o bicho Aquele filme do... Sabe? Consegue mais pra lá? Não Um pouquinho consigo Sabe do... Sei Labirinto do Fauno Pô Ai Lãozinha gelada Uuuh Af Coisa feia É, eu vou começar aqui Palau Mais Palau É mais Palau Mais Palau Não, errei Não, errei, errei É porque é Malvinas Eu confundo com Maldivas Pô, ia ser de segundinha Ia ser bonito esse, tá? Confundi os nomes só Acho que às vezes o Monster Hunter é de verdade Mas eu vejo ele jogando Name That Ride e logo penso Isso que é macho de verdade Yes Aqui, ó Vamos Sabe o que eu achei lá em casa? Uma regata igual que você botou o saco preto Ah, não Aí é muito homem pra mim Palau nem existe, então Vá tomar no cu É isso aí, eu tô contigo Ih, amor Fácil Fácil De criança Onde que é as Maldivas? Embaixo da Índia e do Sri Lanka Ah, então acho que é Índia Errou Você passou errado, louco Aham Sri Lanka, se pá Puta que pá Isso é bom demais, caralho Amassa Nem tem Nem tem É a... Mas nesse eu não sei Eu vou pesquisar Sabe aquela das Maldivas, né? Já de Picon Ela é das Maldivas? Ela é dona Das Ilhas Pode pesquisar Aí, ó Ninguém aguenta mais Já de Picon Viajando pras Maldivas Porque ela é dona Tem que visitar, né? Às vezes fazer uma manutenção Mas tem que visitar mesmo O que tá acabando, né? Oi, tava com saudades Linguinha significa Que ela é dona É dona, é linguinha de dona Mas é que... É porque tá acabando, né? Pouso de dona É? Tá subindo o mar? Sério? Isso é verdade? É o próximo a subir... É... Não, para É, é, é Sério mesmo? Que triste Tão bonito É, isso é sério mesmo Nossa, e tem tanta construção lá Tanto é que aqui, ó O negócio fica na água já Amor, você tá zoando? Não, eu tô falando muito sério É o lugar que minha mãe disse Que eu tenho que visitar Porque logo menos não vai ter mais Vamos Vamos Eu queria muito Vamos Um aninho de salário A gente viaja, amor É meio caro um pouco só Eu com o dinheiro dela Tava toda semana lá É verdade Verdade? É lá que tem isso aqui Lembra que eu falei pra gente ficar? E você falou Ai, eu tenho um pouquinho de medo Não, mas ainda tem um pouquinho de terra, ó Mas tá realmente indo de... Cara, um tsunami Acaba com isso tudo Ah, um tsunami Que é boa Aí você compra a passagem Chega no dia Não existe mais Tá, vambora É, malé Você olhou? Eu olhei É que eu queria jogar o próximo Bandeira das Maldivas, sabe? Eu sei Sei, sei, sei Vai Acertou, amor Você aponta pro certo E não pro outro Qual que é aquele, né? Era ilhas Era terras Britânica Era aquele lá Indica É que eu coloquei ali sem querer É invés de Índia Rodrigo Faro ficou em barra d'água De graça De graça? Ah, eu também fico na piscininha Menos Ufa, uma milha Hum... Eu vou de rúfia Tá bom Tá bom Tá bom Vai Embaixada dos Estados Unidos Eu sei onde fica isso aqui Ah, você sabe qual é o filme? É isso Eu fui pra esse lugar esses tempos Nadas, pra que eu viajei Explosão Ah Guerra É o Jardim e Frank Tá tomando o cu Tem ideia A gente não jogou o episódio essa semana Já virou a semana? Já, é verdade Vai, lança um pro seu pai Não, você começa com o Brasil Não Não quero o Brasil Hoje vai ser, então, Senegal Europa ou Américas? Europa Então vamos de... Polic Era o meu primeiro chute Era o meu primeiro chute É, é, eu vi Eu vi Senegal Só que eu troquei Só que eu troquei Quero ver se você sabe os países que fazem fronteira com a Polônia, então Calma, eu vou saber Croácia Não faz Checa Não, aquele Não, não, não Não, não era esse que eu queria falar Era outro nome Só que eu não lembro o nome Germânia É, eu esqueci Não, talvez a República Checa Faça sim Chequia Foi o que eu falei Era esse que eu queria mesmo É, você falou checa E eu fui digitar Não, não, não Eu não sabia que era ali Ué Amassou Foi o que eu falei Amassou, amassou Amassou Chequia Cara, eles E cada vez eles Parece um Instagram de comida Ai, que vontade Nem precisa da play Nem precisa da play Esposo de mentirinha Eu não sei como é que eu não Em português Em inglês Pesquisa Just go with it Merda Agora eu vou assistir o filme um pouquinho É, é Se você assistir um pouquinho mais Tenho certeza que você não ia Esposo de mentirinha É que eu não tô ouvindo É que eu não tô ouvindo, né Não lembro o nome Nunca assisti Isso é um erro meu Isso eu reconheço Eu reconheço como uma falha Da minha parte De descobrir que você nunca assistiu Tokyo Drift Nunca Isso, eu confesso que Mas eu acertei Mas eu acertei Falei, Fast and Furious É? Então Ah, você falou? Falei É simplesmente o melhor Filme de carro que existe É, eu assisti Quer dizer Eu acertei, mas eu nunca vi Nunca viu? Não Quer ver hoje? Não, a gente tem coisa pra ver hoje Tem U Tem muita coisa pra ver Não, U Eu respeito U Amor, Tokyo Drift, amor Tokyo Drift A gente tá muito tempo assistindo U Essa cena aqui Quem acertou que era Tokyo Drift Só você vê um Cadê um americanão aqui no meio Tem? Ali, ó Não Ele não tá nessa cena Ah, não, não tá Quem acertou nessa cena aqui Pela música Ah, pode pôr Amor Deixa eu te fazer as contas As minhas contas de cabeça Tá bom Isso aí vai ser 132 129 Eu ia de 135 Tá, 132 Então, 132 Yes 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 Eu sou muito bom nesse jogo Yes Eu ia de 135 Caralho Eu sou muito bom nesse jogo Chega que eu desconfio Que essa conta que ela faz Ela faz assim Ela abre Angle.wotafunk Joga 129 129 Aqui a conta 100 Amor, não é possível Isso é matemática básica, meu bem Mas é que eu prefiro Que conta que você fez? Conta Eu fiz 180 menos 45 É porque eu prefiro fazer mais rápido Do que eu tenho que pensar Amor, mas isso é legal desenvolver Vou desenvolver aos poucos Porque, ó 180 menos 45 Vou lá pro passado 180 menos 40 140 menos 35, amor Eu teria feito essa conta de cabeça Se eu quisesse Mas eu não quis Eu quis usar com o condom Eu queria que você Eu acertei Acertou Você acertou É verdade É verdade Framed Framed Eu sou assim Nossa, eu adoro fazer de cabeça Eu acho legal Acho que treinamento Cara, eu amava também Quando eu era pequena Hoje em dia é preguiça Não uso mais pra nada É R Who Eu odeio fazer conta A gente não começa com R Não? Não There Não, não tem T Amor Posso, posso Vai Ablar Vai Outro Não tem O Não tinha T, tá? Ah, eu vacilei E você repetiu dois Os Você podia ter botado a minha então Que era Dirty Já que não tem T E você quis repetir o T E o I foi pro caralho, né? E o Dirty? I É com Y E nem tem U também Viajei Eu tava pensando no final Amor, mas que Dirty que tem U? Dirty? Viajei, falei Ah tá, ah tá Que susto Eu fiquei pensando Se eu tinha aprendido o inglês errado Que é Durty É Curvy 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 dá Ó Então O R aqui Então é Rusty S não tem T Não tem T Rus Rugby Saúde, bem Obrigada Ah, vai tomar no cu Rumpy Com M Não Run Run Ah, é Pode ser Que é nessa? Não consigo pensar em outra Eu vou nessa então Merda Run Ah, eu pensei Se tinha outra palavra Que podia repetir a letra Eu pensei no D Mas eu não sabia que existia outra palavra Entendi Entendi Ah, você tá Ruddy Sim, tipo Coradinho Corado Não, mas tem outra palavra Ah, mas é eufemismo pra Bloody também Sanguentado Vamos? Tá ouvindo? Não Muito baixa Quase Demons Nice, amassou, amor Demons Amassou Chat Vamos o episódio antes Episódio antes Não sei Ah, legal, legal Bacana Legal, legal A terceira também é Não sei Ah Não sabe Tá me tirando Eu falei suíte na minha cabeça É porque eu vi esse Pau Molão aqui, ó Então Bota aqui É que eu conheço Esse personagem Ah, amor Eu pensei Ah, suíte Só que eu nunca assisti Posso falar que quando entrou Eu falei Puta, imagina tipo Suits Ah, é? A gente tem que começar A chutar essas paradas É verdade Que imagina assim A série de primeira? É Já, já Ah, pera Deixa eu deixar Agora Pera Chat Vocês vão pro caralho Vocês vão pro caralho Pronto Foram para o caralho Syria Samso Ó, ó Ó Chato Vocês não foram tão pro caralho assim R aqui Acabei de me ligar Pronto Ó R aqui Cairo 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 Mas é Aí é capital Maior Nada a ver Pode ser Irado I Ra Do Toma Toma Vamos Boa Irado É uma palavra boa mesmo Gostei Sim, sim Mandou bem Calma, tô carregando ainda Save tonight Find the breakup Donn Ó, pra mim Cisco Não C, não Não, não tem esse Que que eu Amor, que cisco Cisco é com C É, não Eu fui na sua sem Pisco E não tem C, amor As ideias Tudo errado Eu falei três vezes Que não tem C Bucola É É É Misto Não tem E Visto Visto Misto Listo também Misto, vai Tá bom Tá bom Tá bom Vó Votos Yes Yes Rebenta Rebenta Brasília Cozuguara Nossa senhora Primeirão Foi-se 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 No caso Passado de foi Gente Foi-se Foda Falar essas coisas Gente É mentira Tá Soror So So Não, pode ser So Robôs Pode ser Eu vou de robôs, amor Foi na sua Ufa Ufa R 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 Rampa Foda-se É que Rebentamos Hoje, amor Porra Porra Léo e Nilson Vocês tomam cuidado Que a gente tá chegando Vocês tomam cuidado Que a gente tá chegando Agradece Que não tá vendo Como? Não entendi Fácil Aí vem um professor de português Fala que o mal Tá ensinando errado Pra as crianças Na fase de aprendizado Não é mesmo Hard mode Lança uma Hoje está proibido Seixeles Amor Amor, então Deixa eu dar uma olhada Aqui nas opções Não, vamos fazer uma brincadeira Me fala uma cor Qual que é? Amarelo Amarelo Eu tenho que pensar na bandeira Com maior predominância De amarelo que existe Ah, eu sei Fala Amarelo? Não, é laranja e branco, amor Ah, é branco, é verdade Não, não é laranja É amarelo queimado Eu não vou discutir cor com você, não Isso aí Ah, é? Sim Você quer que eu diga Um negócio que aconteceu hoje? Então, senhorito designer Não, discutir sobre Que cor é o que cor Tudo bem Agora, discutir coisa de matemática De nerd Alguma coisa Vai, você quer falar ou não? Venezuela Alemanha era melhor Alemanha Amor, dá pra acertar aqui Peraí É assim, ó É azul Azul, branca Amor Eu já sei Vai então Que hora que a gente tinha? Ah, porque ele tava redondo, né? Deixa eu ver É verdade Nossa, caralho Que hora que tem esse negócio redondo aí Eu me lembrei Amassou, amassou Vamos É, de hoje foi fácil Acabou Tem o outro do Flego Ah, yes Flego.io Ah, mas aquele é menos legal Ah, é Vai Hoje então Hoje vai ser Legal Ah Eu já sei Hum Ele me Ele me Ele me Enganou Zimbábue Não é Kenia, não? É Tá Não sei como é que é Zimbábue Zimbábue Diferente Bota aí Que bicho é esse que eu nunca vi Ah, é tipo um pássaro sentado numa cestinha Que bonitinho É, a Ellen é K-pop, é verdade A Ellen deve ter se tremida toda com a Coreia do Sul ali aparecendo É, a Ellen é K-pop